Isabelle, minha princesa, que noite, hein? Essa festa tem muito significado para nós, não é mesmo? Hoje é a celebração dos seus 15 anos, uma noite tão sonhada por você quando criança. E quando decidimos que faríamos essa festa, esses sonhos começaram a se tornar reais. Música Todas as pessoas que estão aqui hoje, seja fisicamente ou em pensamentos, estão pensando em você. E desejando tudo de melhor que a vida pode oferecer. Para que você se sinta muito amada e querida por todos nós. Te amamos muito e desejamos a você que seus 15 anos sejam somente um início de uma vida cheia de alegrias e muitas felicidades. Não podemos esquecer de falar de uma pessoa marcante na sua vida. E estar presente na sua camisa de vôlei, nas suas redes sociais, como forma de dizer para o mundo que seu avô Luiz Guimarães Estava lá sempre no seu coração. E eu queria convidar a sua avó Deise para trazer essa joia que servirá para representar a presença de seu avô Para sempre na sua vida. Mesmo vocês me vendo um dia, em um mês, em uma semana, tanto faz. Mas vocês me modam, certo? Vocês contribuem para quem eu sou. E eu não sei como agradecer por isso. Eu quero agradecer muito a vocês por fazer parte da minha vida. Eu queria fazer um último pedido, que é para todo mundo se divertir. Porque pessoas felizes ao meu redor é o que me fazem feliz. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu quero agradecer muito a vocês.